Esse período também testemunha o fim da deriva continental e da formação das modernas montanhas de Urântia. Todavia, a pressão das massas continentais e do momento transversal das suas derivações seculares não é a influência exclusiva geradora das montanhas. O fator principal e básico na determinação da localização de uma cadeia de montanhas é a planície preexistente, ou a depressão, que se tornou preenchida pelos depósitos relativamente menos pesados gerados na erosão da terra e movimentos marinhos das idades precedentes. Essas áreas mais leves de terra, algumas vezes, têm de 4.500 a 6.000 metros de espessura e, portanto, quando a crosta é submetida à pressão por uma causa qualquer, essas áreas mais leves são as primeiras a dobrar-se para cima e a subir para permitir o ajustamento compensatório das forças e pressões em conflito, as quais trabalham na crosta da terra ou sob a mesma. Algumas vezes, esses levantamentos de terras ocorrem sem dobras. No caso, porém, do levantamento das montanhas rochosas, ocorreram grandes dobras e mergulhos, combinados com enormes arrastamentos das várias camadas, tanto subterrâneas quanto superficiais. As montanhas mais antigas do mundo estão localizadas na Ásia, na Groenlândia e ao norte da Europa, entre as do antigo sistema este-oeste. As montanhas de idade intermediária estão no grupo que circunda o Oceano Pacífico e no segundo sistema europeu, leste-oeste, as quais nasceram aproximadamente ao mesmo tempo. Essa gigantesca elevação tem quase 16 mil quilômetros de comprimento, estendendo-se desde a Europa até as elevações de terra nas Antilhas. As montanhas mais recentes estão no sistema das montanhas rochosas, onde, durante muito tempo, as elevações das terras ocorreram apenas para serem sucessivamente encobertas pelo mar, embora alguma dentre as terras mais elevadas hajam permanecido como ilhas. Depois da formação das montanhas de meia-idade, uma cordilheira montanhosa real elevou-se e estaria posteriormente destinada a ser encravada nas atuais montanhas rochosas por toda uma arte combinada dos elementos da natureza. A região atual das montanhas rochosas norte-americanas não é a elevação original daquelas terras. Aquelas elevações haviam sido, tempos atrás, nivelada pela erosão e depois fora reelevada. A cadeia frontal atual de montanhas é o que restou dos remanescentes da cadeia original que fora reelevada. Os picos de Pikes e Longs são exemplos notáveis dessa atividade na montanha, estendendo-se a duas ou mais gerações de vidas das montanhas. Esses dois picos mantiveram seus topos sobre as águas durante várias das inundações precedentes. Biologicamente, bem como geologicamente, essa foi uma idade ativa e cheia de acontecimentos na terra e sob as águas. Os ouriços do mar aumentaram em número, enquanto os corais e os crinoides diminuíram. Os amonites, de influência preponderante durante uma idade anterior, também declinaram rapidamente. Nas terras, as florestas de fetos foram amplamente substituídas pelas de pinheiros e outras árvores modernas, incluindo as gigantes secóias. Ao final desse período, enquanto os mamíferos placentários ainda não haviam surgido, o estágio biológico foi completamente estabelecido para o aparecimento em uma idade subsequente dos primeiros ancestrais dos futuros tipos de mamíferos. E assim termina uma longa era de evolução do mundo, estendendo-se desde o primeiro aparecimento da vida terrestre até os tempos mais recentes dos ancestrais imediatos da espécie humana e das suas ramificações colaterais. Este, o período Cretáceo, engloba 50 milhões de anos e encerra a era pré-mamífera da vida terrestre, que se estende por um período de 100 milhões de anos e é conhecido como mesozoico. A era dos mamíferos estende-se desde os tempos da origem dos mamíferos placentários até o fim da Idade do Gelo, abrangendo um pouco menos de 50 milhões de anos. Durante essa era cenozoica, a paisagem do mundo apresentou uma aparência atraente. Colinas onduladas, vales amplos, rios largos e grandes florestas. Por duas vezes, durante esse espaço de tempo, o ístimo do Panamá subiu e desceu. Por três vezes, o mesmo aconteceu à ponte de terra do Estreito de Bering. As espécies animais não só eram numerosas como variadas. As árvores estavam repletas de pássaros e todo o mundo era um paraíso animal, não obstante a luta incessante das espécies animais em evolução pela supremacia. Os depósitos acumulados de cinco períodos dessa era, que durou 50 milhões de anos, contém os registros fortes das dinastias sucessivas dos mamíferos e conduzem diretamente aos tempos do aparecimento factual do próprio homem. Há 50 milhões de anos, as áreas de terra do mundo estavam, em geral, acima da água ou apenas ligeiramente submersas. As formações e os depósitos desse período são tanto terrestres quanto marinhos, mas principalmente terrestres. Durante um considerável período de tempo, a terra gradualmente elevou-se, mas, simultaneamente, foi carreada pelas águas até os níveis mais baixos na direção do mar. No início desse período, na América do Norte, os mamíferos do tipo placentário apareceram subitamente e constituíram-se no mais importante desenvolvimento evolucionário até essa época. Ordens anteriores de mamíferos não-placentários haviam existido, mas esse novo tipo surgiu diretamente e subitamente de um réptil ancestral pré-existente, cujos descendentes haviam sobrevivido até o fim dos tempos do declínio dos dinossauros. O pai dos mamíferos placentários foi um dinossauro pequeno, altamente ativo, carnívoro, do tipo saltador. Os extintos mamíferos básicos começaram a manifestar-se nesses tipos primitivos de mamíferos. Os mamíferos possuem uma vantagem imensa de sobrevivência sobre todas as outras formas de vida animais, pois eles podem 1. Gerar uma progene relativamente madura e bem desenvolvida. 2. Nutrir, educar e proteger a sua progene e cuidar dela com uma atenção afeituosa. 3. Empregar a capacidade superior do seu cérebro para a auto-perpetuação. 4. Utilizar maior agilidade para escapar dos inimigos. 5. Aplicar a sua inteligência superior ao ajustamento e à adaptação ambiental. Há 45 milhões de anos, os espigões continentais foram elevados, em consequência de um afundamento bastante generalizado da linha costeira. A vida mamífera estava evoluindo rapidamente. Um réptil pequeno, um mamífero tipo ovíparo, floresceu e os ancestrais dos futuros cangurus povoaram a Austrália. Logo, surgiram pequenos cavalos, rinocerontes ágeis, tápires com trombas, porcos primitivos, esquilos, lêmures, gambás e várias tribos de animais do tipo dos símios. Eram todos pequenos, primitivos e mais bem adaptados para viver nas florestas das regiões montanhosas. Uma grande ave terrestre, semelhante a avestruz, desenvolveu-se, atingindo uma altura de 3 metros e punha um ovo de 23 por 33 centímetros. Esses foram os ancestrais dos futuros pássaros gigantes de passageiros, que eram tão altamente inteligentes e que outrora transportaram os seres humanos por via aérea. Os mamíferos da era cenozoica primitiva viviam na terra, sob as águas, no ar e nos topos das árvores. Tinham de 1 a 11 pares de grândulas mamárias e todos eram cobertos por uma quantidade considerável de pelos. Em comum com as ordens que surgiram posteriormente, eles desenvolveram duas dentições sucessivas e possuíam cérebros grandes, em relação ao tamanho dos seus corpos. Entre eles, contudo, não existia ainda nenhuma das espécies modernas. Há 40 milhões de anos, as áreas de terra do Hemisfério Norte começaram a elevar-se e a isso se seguiram novos depósitos extensos de terras, bem como outras atividades terrestres, incluindo derramamentos de lava, arqueamento com depósitos aluviais, formação de lagos e erosão. Durante a última parte dessa época, quase toda a Europa submergiu. Em seguida, a uma ligeira elevação da terra, o continente ficou coberto de lagos e baías. O Oceano Ártico, passando pela depressão nos Urais, escorreu para o sul, ligando-se ao mar Mediterrâneo, que se havia expandido então para a direção norte. As terras mais altas dos Alpes, Cárpatos, Apeninos e Pirineus, estavam acima das águas, como ilhas de um mar. O Istmo do Panamá estava acima da água, os oceanos Atlântico e Pacífico estavam separados. A América do Norte estava ligada à Ásia por meio da ponte de terra do Estreito de Bering, e a Europa por meio da Groenlândia e da Islândia. O Circuito das Terras, nas latitudes norte, interrompia-se apenas nos Estreitos Urais, que ligavam os mares árticos ao Mediterrâneo, então ampliado. O Circuito das Terras, nas latitudes norte, interrompia-se apenas nos Estreitos Urais, que ligavam os mares árticos ao Mediterrâneo, então ampliado. O Circuito das Terras, nas latitudes norte, interrompia-se apenas nos Estreitos Urais, que ligavam os mares árticos ao Mediterrâneo, então ampliado.